Cinco vaquinhas foram passear, além da montanha para brincar A mamãe falou, não, e quatro vaquinhas voltou de lá Quatro vaquinhas foram passear, além da montanha para brincar A mamãe falou, não, e três vaquinhas voltou de lá Três vaquinhas foram passear, além da montanha para brincar A mamãe falou, não, e duas vaquinhas voltou de lá Duas vaquinhas foram passear, além da montanha para brincar A mamãe falou, não, e uma vaquinha voltou de lá Uma vaquinha foi passear, além da montanha para brincar A mamãe falou, não, e nem uma vaquinha voltou de lá Galerinha, se você quiser saber o que aconteceu com as vaquinhas da mamãe vaca Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sino E no nosso próximo vídeo vamos trazer para vocês O que aconteceu com as cinco vaquinhas da mamãe vaca Então se inscreve, deixe seu like, ative o sino Tchau, tchau 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 Tchau